Você deve saber... Eu sei que não foi combinado. Mas eu pago triplo por esse servicinho extra. Eu nunca assassinei ninguém, dona Vilma. Eu só matei no cumprimento da lei. É uma questão de ponto de vista. Miguel matou o meu marido. Você não deixaria de estar cumprindo a lei. Todos vão saber que foi a senhora, dona Vilma. Eu terei um álibi, não se preocupe com isso. De você, ninguém vai desconfiar. Não sei, não sei. O nosso acordo inicial... Era pra armar pra cima da Carolina do Pedro. Nenhuma morte. Tá com medo de quê? De morrer, chegar no céu... Ser cobrado por um assassinato. Que bobagem. Não vai fazer a menor diferença... Ser cobrado porque matou pela lei... Ou matou pra receber uma bela bolada de dinheiro. O triplo? O triplo. Mas tem que ser hoje à noite. Como é que a senhora quer que eu faça? Presta atenção. Vou explicar. Você conhece a casa do Miguel? Beatriz é filha. Você não podia esperar outra reação dela. Não, não tô condenando a reação da Beatriz. Eu acho até que ela foi generosa. Outra no lugar dela poderia ter ido à polícia e me denunciado. Ela tá querendo parar, mãe. E pra conseguir isso, é capaz de passar por cima da dor. Se eu conseguir fazer a Vilma assinar o documento, eu já vou me sentir um pouco melhor. Já falou com a Rosiclé? O Pedro vai conversar com ela. Eu queria te pedir uma coisa, Andressa. O quê? Eu não vou mais ficar num hotel. Não? Não. Eu não quero me afastar daqui. Esse lugar me dá força, me dá a paz que eu tô precisando. Mas eu quero que você se afaste por uns dias daqui. Miguel, se você ficar aqui, a Vilma vai vir aqui te matar. Ah, seria óbvio demais. Não. A Vilma não se arriscaria tanto. Se ela for pegar aqui, é o fim dela. Se você fica, eu também fico. Então, Andressa... Miguel, eu não vou embora te deixar aqui sozinho. A gente tá junto nessa, meu amor. Ai, que dor. Ai, que dor. É melhor chamar uma ambulância, por favor. Não, papai, não. Pede um motorista pra me levar pro hospital, pelo amor de Deus. Ai. Mãe, essa dor não melhorou nem um pouco. Ai, ai, ai. Meu filho não só não melhorou, como tá tão forte, tão forte. Tá me dando náusea de tanta dor. Ai, que horror, que horror. Cougar, Cougar, pede pro motorista tirar o carro da garagem. Eu vou acompanhar sua mãe até o hospital. Não, eu vou com vocês, né? Ai, vai explodir. Vai explodir, meu Deus. Eu vou explodir de tanta dor, meu Deus. Vou avisar o motorista. Ai, que dor. Quer que eu ligue pro Tomás? Barbaridade. Não, papai, não precisa. Filha. Depois você fala com ele, ele pode ficar nervoso. Tá, mãe, então fica calmo. O que deve ser pressão. Você tem passado por um estresse muito... Claro. Tem toda razão, papai. Ai, ai, minha cabeça. Ui, 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 ui. Ai, ai, minha cabeça. Que coisa horrorosa. Papai, eu quero ir pro hospital. Me leva, papai. Ai. Doutor, o senhor tem certeza que a minha filha não tem nada grave. Olha, fizemos os exames e por enquanto tá tudo normal com a dona Vilma. Agora, pode ser um quadro de estresse. Ela vai ficar internando ou não? Eu acho bom que ela fique em observação até amanhã de manhã, viu? Eu vou ficar à noite aqui. Então eu fico aqui com o senhor, vô. Não tem necessidade de dois acompanhantes. É melhor você voltar pra casa com o motorista. Sem aula amanhã. Eu vou passar a noite aqui com a sua mãe. Bom, com licença. E qualquer coisa podem me chamar, tá bom? Obrigado. Obrigado, doutor. Tem certeza que não quer que eu fique? Luga, você acabou de ouvir o médico dizer que ela vai ficar apenas em observação. Vai pra casa, rapaz. Qualquer coisa eu ligo. Tá. Liga mesmo, tá? Pode deixar. Vou falar com a mamãe. E não me deu atenção. Achou que a vida era fácil, que dinheiro era tudo. E aí...